Fala aí galera, vou começar mais um vídeo aqui mostrando a nova aquisição do Caio aqui no golzinho dele Rapidinho o vídeo, ó Olha o sonzeiro que ele colocou aqui, ó No Twitter da Selênio 4 cornetas 1 estrobo 2 3 De 12 Da Ultravox Sequinho, ó 3 saídas de ar Aqui atrás aqui Tem a Uma Tarampus HD3000 Olha o Cleitinho aqui, ó Tá pegou o som Deu um zoom da caceta aqui, ó Vai bater forte, hein Só positivo e negativo Só positivo e negativo O RCL tem Do estrobo Estrobo, só piscando